Com um investimento de mais de 10 milhões de reais, o Ministério da Saúde quer garantir livre acesso e bom atendimento odontológico às gestantes nas unidades básicas de saúde de todo o país. Gestantes devem dar mais atenção à saúde, afinal, carregam outra vida. Por isso, além de consultas periódicas de pré-natal, também é necessário fazer o acompanhamento odontológico, o que evita problemas de saúde para a mãe e para o bebê. Problemas de gengiva, que são frequentes, mais frequentes na gestante, podem causar, inclusive em casos extremos, a parto prematuro ou baixo peso. A assistência odontológica às mães também é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A Ivone, que está com 24 semanas de gestação, fez a primeira consulta nesta unidade básica de saúde em Brasília. Além de ser avaliada pelo cirurgião dentista, ela também recebeu orientações e saiu de lá satisfeita com o atendimento. Para mim foi muito importante, aprendi muita coisa. Um problema nos dentes pode causar um parto prematuro, né? O Ministério da Saúde vai investir mais de 10 milhões de reais para fortalecer o atendimento odontológico voltado às gestantes. Os recursos vão beneficiar 2.524 municípios que tiveram bom desempenho neste tipo de atendimento no ano passado. O investimento é parte do Plano Nacional de Garantia do Pré-Natal Odontológico no SUS, lançado neste mês. O recurso poderá ser usado na melhoria do atendimento à gestante, na compra de materiais e na capacitação de profissionais. Só em 2021, o Ministério da Saúde destinou 37 milhões de reais para a melhoria do pré-natal odontológico no SUS. Abertura do Pré-Natal Odontológico no SUS.